O ministro da Educação, Milton Ribeiro, será chamado na Câmara dos Deputados para dar explicações sobre o Enem e a crise no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. A votação da convocação deve ocorrer amanhã, na reunião da Comissão de Educação da Câmara. Na convocação, o ministro é obrigado a comparecer. Na semana passada, servidores do INEP, órgão responsável pelo Enem, afirmaram que sofreram pressão psicológica e vigilância velada na formação do Enem 2021. Isso para que evitassem escolher questões polêmicas que eventualmente incomodariam o governo Bolsonaro. 37 deles entregaram seus cargos no Instituto.